Preparando aqui pra vocês uma pizza de cachorro quente, gente. Top demais da conta, vou usar só quatro pães. Tenho aqui quatro pães pra cachorro quente, tô usando a forma de 26cm. E aí, ó, eu vou partir cada pão desse. Eu vou abrir assim. Como eu preciso desse pão amassadinho, eu tiro aqui. Eu passo o bolo assim, ó, pra eu conseguir achatar ele mais facilmente. Mas se não tiver, não tem problema. Na própria forma, pode fazer assim, dando a pressionada, que ele vai ficar chatinho também pra gente conseguir modelar ali o formato da pizza, já que a gente não vai tá fazendo com massa. Aquela massa de farinha de trigo. A gente vai tá usando a um pão de cachorro quente, porque é pizza de cachorro quente, né, meu filho? Volto com a forma pra cá e agora vamos modelar aqui dentro desses pães. Aí eu vou modelar direitinho aqui, ó. Ó, esse pão é grandão, três unidades. Já forrou a forma, mas eu quero esses cantinhos aqui tudo com pedaço de pão. Então eu pico aqui com a mão mesmo e encaixo pra deixar por inteiro aqui o fundo da forma forrada com o pão. Pra montar aqui, gente, é super rápido e aí eu já coloquei o forno pra ir aquecendo a 180 graus. Tenho aqui 300 gramas de molho de tomate já temperadinho. Vou espalhar por cima aqui. Tenho aqui requeijão cremoso, que normalmente tem pizza, né? Dependendo da cidade também tem cachorro quente. Vou espalhar um pouquinho por ela. 200 gramas de queijo mussarela, porque eu gosto com bastante queijo. Tanto faço o cachorro quente quanto a pizza, sempre é bem queijuda por aqui. Espalho aqui por cima. Rodelas de tomate, que normalmente tem na pizza, né, no cachorro quente tem no molho. Agora tenho 6 salsichas cortadas bem fininhas aqui e vou espalhar por cima, por toda a parte dessa pizza. Até por cima dos tomates também. Tenho meia xícara de milho verde. Algumas azeitonas. Por último, e não menos importante, batata palha. Eu vou colocar metade aqui e depois que a pizza sair do forno, eu coloco o restante. Tô usando aqui meia xícara também de batata palha. Pizza já montada, forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Pizza já montada, vou colocar um pouco da batata que restou, coloco aqui por cima. Ela tá soltinha. Uau, gente, olha que maravilhoso! Chegando mais pertinho pra vocês verem direitinho como fica de perto, olha. Olha aí. E agora, não precisa nem mais gelar. Vou só pegar o ketchup aqui, não? Dá uma boa melecada, porque eu gosto de pizza ou cachorro quente. Com ketchup. Deixa eu ver aqui. Sensacional. Veja. Veja Façam Porque essa junção aqui Ficou deliciosa Espero que façam por aí também Seja sucesso com todo mundo Não deixe de me contar o que você achou da receitinha de hoje Se é diferente, se já viu Se já fez na sua casa, se não fez Vale muito a pena fazer Compartilhar a receitinha com todo mundo Quando fizer, posta sua foto marcando o Instagram Olha a receita da tarta, hein E se chegou até aqui e gostou da receita É novo no canal, se inscreve, marque-se e ativam todos os noticatos Porque aqui é cheio dessas gostos duros E eu vou ficar matando e me desciando Até a próxima Tchau